Olha que absurdo! A falta de estrutura fez com que as aulas fossem suspensas na escola estadual Pedro Mestre em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas. O prédio é antigo e apresenta vários problemas. Há cinco anos a direção tenta, sem sucesso, uma reforma local. O Rafael Silva foi até lá e conferiu a situação crítica que a escola está. Eu queria saber como é que vai ficar, como vão ficar esses alunos agora, estão todos em casa sem estudar. Balança aí. Imagens que mostram o desrespeito com a educação. Salas de aulas sem estrutura alguma para que os alunos possam aprender. A afiação está exposta e o forro do teto da escola estadual Pedro Mestre em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, ameaça cair. Um medo constante, tanto dos alunos quanto dos professores. A gente fica pensando, vai que o teatro cai na gente, é medo de pegar fogo, cai alguma coisa e machucar. Na semana passada, um curto-circuito assustou os alunos e funcionários da escola. Desde então, os alunos estão sem aula. Foi um estouro muito grande, a gente ficou assustado e a chave caiu, aí a gente teve que chamar o eletricista, porque a gente não tem conhecimento, né? Aí o eletricista veio, olhou e viu que realmente estava muito perigoso. E quando a gente olha mais de perto, dá para ter uma ideia real dos problemas enfrentados no local. Vamos conhecer agora uma das salas aqui da escola que retrata muito bem o problema que todas as outras estão passando. Olha só, o problema começa logo aqui na entrada. Dá uma olhada no piso. Isso porque um piso foi colocado sobre o outro. Então acontece exatamente isso aqui, dá só uma olhada. Ele está soltando, dá para ver que está bem solto. E ele vai arrancando e os próprios funcionários acabam retirando isso para que os alunos não se machuquem. Um outro problema está aqui, olha só a porta aqui da sala. Dá só uma olhada, ela vai soltando, não tem fechadura. Esse é o estado da porta desta sala de aula. O problema não acaba por aí não. Continuando aqui, olha a situação do quadro que os professores dão aula. Ele está completamente solto, ele não tem mais essa tábua aqui em volta dele para proteger. E dá para ver que ele está, olha só, bem danificado também. Dando uma volta aqui pela sala, os problemas vão só piorando. Olha a cortina. Essa cortina aqui, funcionários estavam me contando que eles tiveram que improvisar com um tecido, um pano, um TNT. Olha só, tem que colocar dois, um preto para tirar um pouco a claridade. Teve que ser improvisada. Vamos continuar, porque tem mais problemas. Olha aqui, a situação, deixa eu chegar essa carteira para cá, da parede, gente. É impressionante. Dá uma olhada. O tijolo está exposto. Olha aqui, que impressionante isso aqui. A grade está do lado de dentro, porque do lado de fora ela está quebrada. A janela, olha aqui, a dificuldade até para abrir a janela, que de fora a grade não tem. Então, colocou aqui do lado de dentro. As paredes, dá só uma olhada nas paredes. Olha a situação. Completamente danificadas, todas pichadas. Aqui, estudam cerca de 30 alunos na parte da manhã e também 30 na parte da tarde. E, para finalizar, olha só o teto. Mostra para a gente, Wagner. Olha a situação do teto. Ele está caindo. O forro que foi colocado aqui nessa sala em 2009, ele está caindo. E, claro, oferecendo muito risco para os alunos. Em algumas salas, o forro já caiu. Nos banheiros, uma vasilha de plástico foi improvisada para não deixar que a água do vazamento caia no chão. Na quadra, a fiação está exposta. Para utilizar o local, os alunos improvisaram linhas no chão. O forro do pátio também está caindo. Há muitos pregos à mostra e o muro está desta forma. Neste espaço, funciona a sala de informática e a biblioteca. Os livros estão amontoados. Olha só a fiação elétrica do local. Os computadores precisam ficar cobertos por plásticos, porque quando chove, tem muitas goteiras. Geralmente, os professores querem ocupar a biblioteca e, infelizmente, não tem como. E é justamente quando chove que a situação da escola piora. Quando chove, dá vontade de sair correndo. Pegar as crianças e sair correndo. Tantos problemas que surpreenderam até os pais dos alunos. Está muito crítica a situação. Na sala dela mesmo, não tinha reparado. Tem um pedaço do forro que cedeu já. Já teve curto aqui, entendeu? Então, está muito precário mesmo, sem condições de estudar. O prédio da escola é centenário. Nesta placa, há informação de que ele foi reformado em 2006. E, na época, foram gastos quase 60 mil reais. De acordo com funcionários, desde 2013, a direção aqui da escola tenta uma reforma para o local. Segundo eles, vários documentos e laudos que mostram os problemas já foram enviados para a Superintendência Regional de Ensino. Não conseguem justamente por causa da burocracia. Infelizmente, a burocracia no Brasil é grande e, às vezes, como a gente é uma cidade pequena, então a gente é mais complicado. No município, só existem duas escolas estaduais. A outra escola não comporta os mais de 400 alunos que estão sem aulas. A decisão de suspender as atividades desde segunda-feira foi da Superintendência Regional de Ensino. A gente já entrou em contato com a paróquia de Carmo da Cachoeira porque existe uma galeria do lado da escola onde a gente está tentando fazer o aluguel para a gente poder estar mudando para lá. Só que a burocracia é muito grande, né? Então, é papel daqui, papel dali e até hoje a gente não conseguiu. Por meio de nota, a Secretaria de Estado e Educação informou que a equipe de Engenharia da Secretaria Regional de Ensino elaborou uma planilha para reformar o prédio e aguarda a liberação de recursos para iniciar a licitação e, em seguida, as obras. Enquanto isso, alunos como o Eduardo sonham com o dia em que poderão ver essa escola reformada e assim possam aprender com tranquilidade. Aqui não dá, não dá mesmo. Seria o seu sonho? Seria meu sonho ver essa escola reformada. Como é que pode, né, gente? Olha, nós entramos em contato com a paróquia de Carmo da Cachoeira, mas até o fechamento dessa edição não tivemos nenhum retorno.